Está acabando os dias aqui na Champaia, veículos estão realmente contados. São dias específicos, especiais para você vir aqui e comprar o teu Chevrolet 0km com preços e condições jamais vistas. Você não vai acreditar no preço que você vai pagar no teu Prisma. Começando aí falando do carro, um carro excelente, hein, Podio? Motorização 1.4, 97 cavalos de potência, porta-mala super espaçoso com 438 litros. Gostou? Agora vem para cá porque é o seguinte, você vai pagar apenas quanto? A partir de R$ 29.990. No teu Prisma já R$ 2.012, detalhe, não é? Isso, novo modelo com gravatas especiais, farol diferente. Legal, venha consultar pessoalmente as condições de financiamento, traz o teu semino novo para ser avaliado aqui. E é claro, participe também da promoção Chevrolet na hora. São 45 celtas em 45 dias. Faz tua visita, ganha gravatinha, só atistando do seu lado, você ganha na hora um celtas zerinho, zerinho. São dois acessos aqui no Prado Velho pela Imaculada Conceição e no Trevo da PUC, Salgado Filho 580. Telefone aqui para o Joaleiro. 3-3-3-0-1-8-0-0. Dias contados, vontade de tempo, vem.